E aí, pessoal, beleza? ConanBR na área, dando continuidade ao nosso Mid of Honor, indo para a nona fase. Vamos lá, vamos ver o que nos espera nessa fase aí. The Rooftops of Dashmag. Rooftops são prédios altos, né? Arranha-céis, coisa parecida. Topo, algo relativo, algo muito alto. Lembrando, se gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal. Hoje eu estou usando a minha câmera da Logitech, eu acho que ela deu uma ressuscitada aqui. E não estou usando a minha câmera UHD. Isso, dá tiro, vai mesmo. Animal. Sai dando tiro do nada aí, deixa eu ver se eu tenho sniper aqui. Eu prefiro sniper para os primeiros inimigos. É, isso é mesmo, ó. Né? Casteja não, filhão. Eu vou dar aquela olhada aqui primeiro. Para não sair caminhando. Pelo fato que deve ter mais inimigo aí, ó. Não, alarme não. Tô com o alarme não, filhão. E o que que acontece? Em algum momento, provavelmente, eu vá descer disso aqui, né? Então, é bom, tipo, meio que dar uma... Uma lascada nos caras. Antes de descer. Vou dar aquela olhada. Tô meio atrapalhado ainda com os controles, é normal. Aparentemente, dá para descer desse lado aqui, ó. Acho que não morre, não. Vamos ver o que temos de objetivos. Bug weapons, achamos. Garantir a... Algo de deployment. Deployment é... Fugiu a palavra, hein? Lançamento. Proteger alguma coisa de lançamento. Blow up truck with demo charge é... Destruir o caminhão. As cargas de... De alguma coisa. E sair para a fábrica, né? O caminhão está aqui. Ok. Bora sair de perto, né? Ok. Opa. Está vindo chubo. Corre. Espera aí. Caramba. Esses filhos da mãe detonaram com a minha vida, cara. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui para mim. Ele está meio alto. Aí. Agora sim. Aqui o papel que precisa, ó. Do lançamento. A vida, né? Porque os carinhas ali detonaram a minha vida, cara. Vamos ver o que fizemos. Agora é só sair. Só. Só. Deve ter inimigo até cansar aqui daqui a pouco. O tenso é que, tipo assim, a visão... Ela é bem curta, né? Tipo, tu não tem muita visão para onde tu está... Está indo. Não. Não teria aparecido um negócio para pressionar, né? Tá, vamos lá. Vamos com calma. Nono na fase. Parece que encontramos o que precisava. Agora vamos ver se... Tem algum lugar que dê para subir ou coisa parecida, né? Eu não lembro absolutamente nada. Joguei isso aqui há mais de... De 20 anos, então... Não tem nem como lembrar, mano. Se faltou alguma coisa, se não faltou. Vamos ver aqui. Vamos ver se seja por cima mesmo. Vamos lá procurada aqui. Vamos ver. Ó. Ele pula, né? Pula. Deixa eu ver. BB. Vamos ver. Troca de arma. Y ele pula. Ok. Vamos ver se... É isso mesmo. Não for se futeu, né? Lasqueu. Aê. Tá vendo? Ah, moleque. Nós é burro, mas não é tanto. Aquela olhada antes de... Descer, né? Tô ouvindo barulho de passo, né? Então... Caramba, cara! Eu me perco muito com os controles, velho. Acostumado com o jogo mais moderno, né? Pega um joguinho mais... Esse ele tá lá pra cima, se não tiver. A mira é lenta quando tu tá mirando. Vamos que vamos. Não dá pra muscar muito, não. Eu bem felizão achando que era ali a saída. Ah, não deve... Não deve tá muito longe disso aqui, não, mano. Vamos lá. Normal, tá? Eu tô gravando... Direto. Não tô editando. Então é normal a gente dar uma... Uma perdida. Será que não dá pra destruir essa porta ali, mano? Uma granada de mão? Vai que... Não custa tentar, né? Não é. Mano, será que eu tô deixando passar alguma coisa? Tem um negócio pra subir aqui, ó. Olha aqui, cara. Dá pra ir pro outro lado. Quem é que tá me atirando? Calma aí. Calma. Não atira não, Zé. Aqui tem outro, ó. Caramba. Olha ali, cara. O detalhezinho, hein. Deixa eu ver se tem como ir pra lá. Calma aí. Não quero morrer, não. Não! Caramba, quase caí. Deixa lá, zoiudo. Mania de querer limpar tudo, né? Mania desgraçada que a gente pega de querer... Limpar tudo. Ó, já deu pra ver que tem muito detalhezinho, né? Faz que labirinto, mano. Que labirinto do capiroto, amigo. São tipo barracões, né? Ah, tinha outro caminhão aqui pra mandar pulsar, mano. Calma. Corre. Tem muito tiro, mas vamos lá. Tá, aqui o caminhão já era. Era isso mesmo. Caramba, quase que eu fui pra vala, hein. Quase que eu fui pra vala. Quase que eu fui pra vala. Quase que eu fui pra vala, hein. Viva pra vala, gente. É o tom que váổ. Não é pegado 절대 do啦. Quase que eu fui pra vala. Conde. Pela vala. Arma lá, Zé. Não vai não, senão... Caramba. Qual seria o intuito de subir aqui, mano? Fora o fato de pegar os caras e matar, né? Ele não vai pular, cara. Se eu pular, eu acho que eu morro, mano. E morro nada. O cara é um ninja. Caramba. Eu com medinho de pular, né? Eu com medinho de pular e o boneco foi que é uma maravilha, amigo. Olha, ele tá a saída. Tá vendo onde é que tá o degrau aqui, né? Pra não cair que nem eu caí agora. Calma, sobe. Chegou até aqui, a gente consegue. Difícil, mano. A mobilidade é meio... Meio tosca. Aê. Aê, moleque. Boa. Boa. Nossa, essa aí deu trabalho, mano. Tinha mais lugares, né? Ele tá começando a dificultar pra te conseguir achar os lugares pra sair. Lembrando que se gostaram do vídeo, deixa um like. Se inscrevam no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.